O primeiro convidado só é visto em nossos dois anos. Em relação a você de segurança, o seu nome não será revelado. Seja bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite, senhora. Sabemos que é difícil para si estar aqui num momento como esta. Boa noite, Carla. Obrigado pelo convite. Como o exame, as noites de lua cheia podem ser complicadas. No entanto, os medicamentos da farmacêutica Lóbrea têm evoluído.